e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pé de buriti na beira da estrada meu esposo tá ali catando uns coquinhos para levar para fazer muda ele tá aqui ó na beira da ponte é um pantanalzinho que tem aqui ó tem mais pés ali ó buriti gosta de água então eles gostam de produzir na beira da água mas também dá num lugar seco também que eu já vi a criançada que gosta de fazer pipa gosta de usar essas folhas do buriti para fazer pipa meu esposo tá falando isso ó os coquinhos dá um zoom aqui bem de pertinho é muito bom você que já comi o doce do buriti a mãe da minha cunhada uma vez fez doce de buriti e trouxe para randônia aqui ó muito bom o coquinho do buriti então é isso pessoal espero que tenham gostado aqui ó tem mais coco aqui no chão e esse é o buriti então é isso é vou mostrar um dos outros pés que tem aqui ó e esses aqui não tem cacho não só aquele lá já soltou os cachos já caiu os frutos e aí está cheio de cachos também já tá caindo bastante já ali também tem mais então é isso pessoal espero que tenham gostado se você não tinha visto ainda aqui tem um pé de buriti aqui está um pé já produzindo já faz tempo né já tá bem grandão sol tá ali ó agora de manhã nem 10 horas não é ainda aí seu pé do buriti coisa mais linda as folhas dele parece aquelas palmeiras azul só que esse é o buriti bom